Uma aeronave, uma IEL-2. Já ouviu falar? Os alemães chamam de apete bubônica. Meu nome é Nicola. São caças Messerschmitt, senhor! Messerschmitt! Aviões se aproximando, fogo! Você não faz ideia de como é difícil só esperar? De não fazer a menor ideia de onde você está ou se está bem? Estamos procurando um piloto russo. Ele está por aqui, nessa área. Eu queria viver, para poder lutar. Prometo que você voltará para mim. O piloto, uma batalha pela sobrevivência. Eu prometo.